Entrevista com Cacá se liga. Se liga no bom, se liga no bem, se liga no belo. Se liga na fraternidade, se liga na unidade, respeitando a diversidade. Se liga, se liga no seu potencial, se liga na sua criatividade, se liga na sua inteligência, se liga nas infinitas possibilidades, se liga, se liga naquilo que você quer. Não lamente, não reclame. É preciso se ligar na emissora do que você quer. Não lamente o passado, não julgue, não fale mal. Se ligue nos pontos positivos das pessoas, coisas e fatos. Enfim, se liga no Altíssimo, Deus onisciente, onipotente, onipresente. Se liga, se liga nas pessoas que são felizes, que são prósperas, autoastral. Se liga, se liga em boas escolhas. Suas escolhas, seu destino. Se liga. Cacá, gravei este vídeo para relembrar as pessoas que é preciso se ligar naquilo que elas querem, não no que não desejam. Portanto, tá no ar. Se liga no positivo. Amém.